A primeira a ser vistoriada foi a ponte Rio Guamá, que está em obras de revitalização desde o início do ano. Depois foi a vez da ponte Rio Acará, que passará por serviço de conservação ainda este mês. E a terceira vistoria foi na ponte sobre o Rio Mojú, que está em obra de reconstrução do vão central, após ser atingida por uma embarcação clandestina em abril deste ano. As três estruturas fazem parte da Alça Viária, um complexo de quatro pontes e estradas construído para integrar a região metropolitana de Belém ao sul e sudeste do Pará. No máximo três meses nós já concluímos a troca de todos os cabos de manutenção, de estalhamento da ponte Guamá. Com relação à ponte do Acará, nós já estamos mobilizando, estamos iniciando toda a revitalização da ponte. A ponte do Mojú já está 24 horas, nós estamos 24 horas com a ponte. Nós temos aí todo o mês de outubro para deixar essa ponte pronto para receber no início de novembro a laje tabuleiro da ponte. Essa laje tabuleiro é a laje em concreto armado que vai receber o nosso asfalto até o final de novembro.